Em Cachoeira do Sul, o desfile do 20 de setembro, Dia do Gaúcho, deve reunir em torno de mil cavalarianos. A partir das três horas da tarde de sexta-feira, 39 entidades tradicionalistas, civis e militares descerão a Rua Júlio de Castilhos a partir das cinco esquinas até a Praça Honorato. Assim como os demais festejos farroupilhas, a atividade é organizada pela Associação Tradicionalista e Cultural, que abrirá o desfile. A disputa entre algumas entidades que participam da recoluta farroupilha 2019 deve proporcionar um toque a mais de alegoria e criatividade nos carros alegóricos que deverão ter inspiração na vida e obra de Paixão Cortes. Este ano, a ATC presta homenagem à Romaria de Ocesana, Festival Canto dos Galos e ao Festival Gaúcho Estadual Estudantil. Ao final do desfile, a chama crioula será extinta, mas os festejos farroupilha ainda acontecem até domingo. Tchau, tchau.